Olá a todos e sejam muito bem-vindos, pois trago-vos aqui os Mi True Wireless AirBuds, S mais conhecidos como Redmi AirDots S da Xiaomi, uns AirBuds, uns fones de ouvido que vêm substituir os Redmi AirDots, os conhecidos Redmi AirDots que foram e ainda são obviamente um grande sucesso de vendas e também de qualidade, obviamente. Mas, antes de seguirmos para o vídeo, deixem-me dizer-vos, e agora estou aqui já a esfregar as mãos e vocês já vão esfregar desse lado também, é que as Mi Store, Portugal, as lojas oficiais da Xiaomi, irão entrar com uma mega campanha chamada Festival das Promoções. Essa campanha vai decorrer a partir da meia-noite de hoje, dia 18, até ao dia 21 de Junho e onde vocês poderão encontrar desde produtos como este, AirBuds, até smartphones em promoção. É verdade, e o principal foco vai ser mesmo promoções de smartphones a preços mais baixos. Se vocês estão a pensar em comprar um produto da Xiaomi, seja ele um acessório ou até mesmo um smartphone, então não percam esta oportunidade nestes próximos dias. Eu vou deixar todos os links em baixo na descrição para vocês terem acesso a essas promoções. Não se esqueçam que ao comprarem, através desses links, terão esses descontos fantásticos. Pessoal, no vídeo de hoje, neste vídeo curto de hoje, além do unboxing muito rápido, vou aqui falar-vos nas diferenças, que são muito poucas, mas elas existem. A principal, a que se destaca, e a que obviamente nos agrada mais, é o preço. Então, se nós gostarmos de ter qualidade a preço mais baixo, estes Redmi AirDots Basic S têm isso. São mais baratos do que os próprios, os primeiros Redmi AirDots. Pois, apenas existem duas diferenças. A primeira delas é que nós temos aqui o modo de jogo disponível com estes toques nos próprios AirBuds. Nós iremos conseguir aqui ativar o modo de jogo. Depois, a outra diferença é a sua conexão. Neste aqui teremos uma conexão mais eficaz, digamos assim. E isso, não temos nada mais. Preço, conexão e modo de jogo. São estas as três diferenças, se assim pudermos dizer. Tudo o resto, estética, áudio, cancelamento de ruído, essas coisas todas, é igual. Antes de seguirmos para o vídeo, antes de fazermos o unboxing, não se esqueçam, deixa aquele like espetacular, como sempre, aqui embaixo no vídeo. Se estás a chegar pela primeira vez, também não custa nada, inscreve-te no canal. Vamos aqui fazer este unboxing rápido e ver o que nos traz na caixa. Eu vou começar já por aqui. Obviamente, não vou aqui fazer grande unboxing, porque não tenho muito que vos possa mostrar. O que é que temos aqui disponível? A box de carregamento. Aqui está ela, não tenho muito que eu vos possa mostrar. Obviamente, uma case bastante simples e os Redmi AirDots já se encontram também eles aqui no seu interior. Aqui está, seria excelente se eles tivessem adaptado aqui a entrada USB Type-C, mas não fizeram, obviamente, pelo preço também é muito difícil. E aí, pessoal, temos aqui os fones, temos a case e, além disso, temos aqui o cabo de carregamento. Também aqui no seu interior, juntamente com estas borrachas de substituição dos próprios fones. E o cabo, sim, ele está agora aqui. Agora sim, temos o cabo. Não, não temos cabo. Olhem, esta aqui foi. Realmente, eu já estava a antecipar-me a dizer que tinha cabo. Já não me recordo se os Redmi AirDots traziam cabo, mas este não traz. Não sei, não me lembro, mas não tem cabo. Ou seja, terão de adaptar o vosso cabo, por exemplo, do vosso smartphone, que já será difícil. E mais uma razão para eu falar aqui na entrada USB Type-C, porque este ainda é micro USB. Hum, uma falha. Um cabozinho aqui não custaria nada. Temos, pois, obviamente, os manuais do usuário, certificado de garantia e está feito o unboxing. Para ver aí mais ao pormenor, a case é a mesma que os Redmi AirDots. Volto a repetir, mas é a realidade. E depois, os fones em si também são estes que eu vou aproveitar e retirar aqui o plástico. É isto e nada mais. Já estou com eles nos ouvidos, acabei de testar, o som é o mesmo que os primeiros Redmi AirDots. Seria uma perda de tempo, obviamente, eu estar aqui a abordar e a dizer um toque passa para a próxima música, cada dois toques faz isto e aquilo e isso. Acho que não é necessário. O que é que podemos concluir aqui? Em vez de comprar os Redmi AirDots, a primeira versão, se vocês vão comprar os fones de ouvido, comprem a segunda. Porque eles têm aqui também a resistência à água, têm a certificação, um certificado IPX4. Temos assistente de voz, temos o controle das chamadas, destramos o controle da música. Ah, obviamente que eu tenho que fazer referência a isto e para que vocês percebam melhor a sua conexão, tem a ver então com o seguinte. Enquanto os Redmi AirDots, o primeiro modelo, nós teríamos de conectar de forma independente. Por exemplo, conectávamos o do lado direito, teríamos de fazer essa ligação no próprio smartphone através do Bluetooth e depois teríamos de conectar o do lado esquerdo. Estes não. A partir do momento que nós fazemos a conexão com o do lado direito, automaticamente ele vai reconhecer o do lado esquerdo e vai conectar os dois. O que é que eu fiz aqui neste vídeo basicamente foi abordar as diferenças e recomendar-vos que em vez de comprarem os Redmi AirDots primeira versão, comprem esta segunda versão. Além de ser mais barata, traves mais vantagens. Já sabem, links na descrição aí embaixo ao melhor preço. Se existir cupom, eu também irei deixar aí por baixo. E é isso. Sabes, e como eu digo sempre, sorri cada dia, ama cada hora, mas principalmente desfruta cada segundo. Já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tex e vemos-nos como sempre no próximo vídeo. Vá, pô, tchau, tchau. Vá, pô, tchau, tchau.